O meu nome é João da Costa Guimarães, a minha filha primeira. Ela foi no segundo grupo, em 2005. As doenças mais frequentes lá no sul distrito rural são as doenças infecciosas, principalmente as doenças respiratórias agudas, as doenças diarreicas agudas e também o paludismo, principalmente preventivo. Se prevê na população e também se cura na população, mas inminentemente preventivo. E se tem alguma complicação aqui, também se remite a Baucao e de aí para Dili. Esse sistema de saúde que nós, os cubanos, temos propostos aqui, que a população aceitou muito e que já vi os resultados. Somos 14 cooperantes, 11 médicos, 3 técnicos, 2 enfermeros e 1 técnico de laboratorio. Me chamo Heidi, llevo aqui em Timor 16 meses já. Bom, o que mais se vê aqui é a malaria, a tuberculose, infecções respiratórias, parasitismo intestinal. Igual, se vê também, é frequente nas embarazadas, ver o aborto a consequência da malária. Aqui, no hospital, toda a embarazada que vem, tratamos que venham a nós o mais tempranamente possível para captá-las no primeiro trimestre do embarazo, que é como normalmente nós estamos acostumbrados a fazer em Cuba. Em princípio, venia muito pouco número de gestantes. Já depois, a medida que sabiam que havia médicos cubanos, havia muito, muito mais. E quantos idiomas falam agora? Espanya, português, se há pacientes que vêm e falam inglês, sabemos pouco e falamos inglês. Inglês também? Em outros idiomas, como Macasai, Patalucu, Macalero, Saane. Quando há consulta, nós também estudamos e traduzimos para os dentistas para consultar. Foi um acordo entre ambos países que permitiu que vários estudiantes de Timor-Leste fueram a cursar a carrera de medicina em Cuba e uma brigada médica prestará seus serviços aqui em Timor-Leste. Uma parte dos estudiantes estão em Cuba cursando a carrera de medicina e outra parte deles está aqui em Timor, 103 alunos. O maior número dos médicos está situado nos lugares de mais difícil acesso do país, nos subdistritos. E dia por dia, os médicos dan consulta, han introducido uma modalidade nova para a saúde pública timorense, que é o terreno. Ou seja, eles consultam na casa, visitam a família, eles indicam as questões relacionadas com a saúde, como melhorar a saúde pública. Os primeiros graduados se vão receber cerca do 2009. Talvez não os primeiros graduados, mas os primeiros internos. Sabes que o regime de internado, no último ano, se realiza no país de origem. Vão ter um ano aqui. Vão ter um ano aqui, e esse ano vão participar no sistema. Se vão integrar no sistema de saúde, igual que nós estamos integrados no sistema de saúde timorense. Temos um curso sobre a língua espanol durante seis semanas. Depois de seis semanas... Quanto tempo? Seis semanas. Seis semanas só. Seis semanas. Seis semanas. Depois de seis semanas, começamos a estudiar medicina com a língua espanol. A doctora fala em espanol, depois nós traduzimos. Teto com pacientes, porque a maioria dos pacientes falam Teto. Eu quero fazer, quando terminar esta carreira de medicina, quero ajudar a meu povo, servir a eles e sacrificar meu tempo para melhorar a saúde para a minha população. Porque a minha população, muitas pessoas que são analfabetistas, os conhecimentos são poucos. Eu quero melhorar isso. Eu quero melhorar isso. . . . . . . . . . Bueno, en esta facultad tenemos una matrícula inicial de 337 estudiantes. La caracterización como estudiante, los resultados académicos hasta el momento han sido muy alentadores, ya que hasta el momento hay un 100% de promoción. Llegué la primera vez en el mes de febrero, pero no estábamos aquí en otra parte, se llama Cojima. Cojima. Sabemos que esta carrera es una carrera muy fuerte, muy cargada fuerte, y entonces tenemos que estudiar bastante. Y nuestra dificultad es en el idioma. Ya pasamos el primer año y ahora estamos en segundo año, pero antes estábamos en premédico, que fue un año. Bien, estoy muy bien con todo, con todas las posibilidades que tenemos aquí, la escuela todo está bien, la docencia. Yo creo que, primeramente, quiero ser no solo un médico, pero un médico profesional, ¿no? Porque yo voy a ser un médico que voy a tratar de salvar la vida de una persona, y eso no es fácil. Y entonces, en ese momento, estoy tratando de aprender lo que podemos. Tenemos el programa de Cuba, queremos que nosotros estemos juntos para que no, porque nosotros tenemos cultura diferente de otros países, ¿no? Y entonces estamos juntos para que no hemos perdido nuestra cultura. Son políglotas, dominan varios idiomas, el español, el tétun, los distintos dialectos de cada estado, de cada distrito, el himalayo, el indonesio, varios idiomas. Y entonces, también el idioma de la medicina, porque es un idioma aparte, solamente el lenguaje profesional técnico de la medicina es inmenso, y ellos lo están dominando también. Vilena es la mejor estudiante del grupo. Yo fui profesor de ella, y yo me quedé asombrado, maravillado con las respuestas que me daba Vilena. Incluso, ella misma lo puede decir, en la primera semana que le di clase, la convalidé, es decir, la exoneré de realizar el examen final de la semana. Y como Vilena tenemos muchos estudiantes, los padres de ellos pueden estar contentos, y seguros de que van a recibir allá en su país cuando lleguen médicos, con un valor humanista muy alto, médicos comprometidos con todos los pobres del mundo. Estamos orgullosos de estar formando estos médicos, que van a ser los médicos del futuro, los médicos del mañana. La facultad de Ciencias Médicas del país, más la facultad cárcel, está distribuido en siete comedores. Estoy en mi tercer año de estudiar, estoy estudiando en la Facultad de Salvador Allende en Havana. I heard Reverend Lucius Walker speaking on NPR about the program, and I had been looking into medical programs in the United States, being open to studying anywhere, and the catchphrase was, free medical school in Cuba. Right now, I'm studying in the hospital. I have to be there every day at eight, and I have patients that come, they ask me questions, and I have to speak to them, and I feel comfortable doing that. I mean, in New York, you can get a scholarship to go to medical school, but it's very hard to come by. It's very hard to come by. And if you want to pay your way in, what sort of money are we looking at? Well, for the state schools, you're looking anywhere between $300,000 tuition, four years, and then you have to add on to that your room, your boarding, you're paying for the board exam. That's going to bring you anywhere between $400,000 to $500,000 that you've accrued in debt. I didn't really see myself ever going to medical school because the type of work that I was doing, I was doing a lot of nonprofit work. I was working with a lot of underserved, underprivileged peoples, and I wanted to continue that work. And to go to medical school, to have to put myself into debt to accrue that amount of debt would not allow me to continue that type of work. So this was my opportunity, and I'm very grateful for it.